O melhor treinador que já te treinou? Pra mim ou o que eu acho que foi o melhor pra tudo? Acho que foi pra ti, mas pode ampliar toda essa aí que é boa. Barroca? Não tá na ordem, tá? Tá não, que tu curtiu. Barroca, Tuca, Paulo Tore e Jair Ventura. O que tu aprendeu com cada um um pouquinho, vamos lá. Barroca? Bom, o Barroca deu uma entrevista uma vez que era do... Tu pegou o japonês? Sim. Esse dia, tá? Tu tava naquele dia? Claro, não me lembro qual jogo foi. Não me lembro qual jogo foi. O Barroca disse que ele... Acho que foi com... Cara, eu não lembro que jogo foi. É, eu também não me lembro. Mas sim, teve essa aí. Como é que era o Magucar? Era bom de bola o Ronda? Era bom de bola, mas é... Tava numa idade já. Uma idade já mais avançada. O futebol brasileiro também tem um... Um ritmo intenso. Ele nunca passou pra ele falar, viu? Ele nunca passou por quarta-feira de jogar na Ilha do Retiro, em Recife, e no domingo, no sábado, em Porto Alegre. Se atravessa, sei lá quantos mil quilômetros, em dois dias tem que jogar. É frio e calor, né? E, pô, pro japonês é difícil, né? Passar por... Se adaptar, que nem foi pra mim lá. Exatamente, eu ia dizer isso. Mas, tecnicamente, ele era muito bom jogador. Era bom. Bom, vários. Nos treinos, ele era bom, excelente atleta. E, às vezes, ele tentava dar um espetáculo nos treinos, nos times. Pô, o bala que é muito engraçado. Não aguentava, não. O corte dele é muito engraçado. Ele dá um xixi. E a gente tinha o Calu no time ainda, do Chelsea. Ah, também, meu. O Calu era mais tranquilão. Ele era mais tranquilão, é. Ativou com os caras bons de bola já, meu. Caralho. Não tem umas histórias boas do Botafogo lá, meu. Porque, pelo jeito, foi um rolê bem aleatório esse Botafogo. Não, os caras... É, começou a ter essas contratações assim, e aí... Os caras jogavam... Poxa, que cara foda. Os caras, às vezes, jogavam... E aí, tipo, porra... Jogavam a Série A difícil pra caralho jogar. Muito difícil jogar a Série A. E, às vezes, os caras... Eles não estavam na melhor forma física. Tinha a questão de adaptação ao futebol. Que, às vezes, ninguém quer saber, mas tem isso. Se adaptar a um estilo de jogo, a um país diferente, a uma cultura diferente. A jogadores diferentes. Pra eles é difícil também. Então, super entendo. Porque eu passei na pele isso. Super entendo. E não deu liga depois, entendeu? Até o Paulo estava lá e tal. A gente estava em décimo, décimo no brasileiro. Fizemos um primeiro turno bom, mas depois a coisa meio que deu uma degringolada. Vendeu uns jogadores. Aquele ano caiu. Aquele ano caiu. Vendeu uns jogadores que não tinham reposição daí. E aí não conseguimos mais achar uma forma de jogar. Mudou muito de treinador. Teve uma comissão técnica e ficou um mês lá. Uns argentinos. Do Ramon Dias. É verdade. O Ramon Dias. Ele que era do River. Do River, é. Ele assina. Aí, infelizmente, lá ele descobriu algum problema lá de saúde. Ele descobriu um problema de saúde. Aí teve que se ausentar e o filho começou a tomar conta. E aí eles ficaram, acho que foi quatro, cinco jogos. E aí, ó. Tchau. Aí já mudou de novo. É, aí não tem como dar certo. Foda, né? Seis treinadores. É, não. Difícil. Aí não tem como dar certo. Aí não tem como se adaptar. Tudo que a gente falou até aqui de adaptação é impossível. E a gente perdeu muitos jogadores naquele ano também. Muitos jogadores a gente perdeu. Uns foram vendidos, outros se machucaram. Então o nosso elenco, que já era curto, foi perdendo foram. Foi. E aí